Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus últimos 5 livros que foram lidos. No início eu fazia esse vídeo mensalmente, só que agora eu percebi que não estou conseguindo manter o mesmo ritmo de leitura e como eu não quero ficar muito tempo sem gravar vídeo, ao mesmo tempo eu também não quero ficar muito tempo sem falar sobre os livros que eu li, eu decidi pegar e quando eu der na telha eu vou gravar esse vídeo de leituras. Então basicamente eu vou pegar aqui agora os 5 últimos que eu li e pode ser que no próximo vídeo eu pegue outros 5 também, não sei, vai depender muito da vida. Mas enfim, nesse período eu li alguns livros e foram livros muito legais, começando por A Quinta Onda, que por sinal, um adendo. Todos os livros que eu li durante esse tempo tem resenha lá no blog em que eu comentei muito mais sobre a minha opinião e aprofundei pontos positivos e negativos e tirei fotos muito bonitas que eu coloquei lá e provavelmente vão sair depois no Instagram, que é Estante Quadrada. Agora sim, realmente falando sobre o livro, eu já tinha visto a adaptação antes de ler o livro. Naquela época eu já tinha achado a história muito adolescente demais, sabe, meio malhação. E eu li o livro, tava gostando muito do livro, só que o final acabou sendo muito malhação de novo. Principalmente esse romance que eu achei muito forçado, eu odiei o romance. Tipo, se tirasse o romance que tem no livro, o livro seria 99% de perfeição. Tirando também o plot twist que foi resolvido assim. No filme pelo menos eles deram uma enrolada. Eu também gostei muito da forma que a história foi contada, porque ela não é linear, no sentido de que tem um começo, meio e fim, cronologicamente falando. Tipo, hoje, amanhã, depois de amanhã e assim vai por diante. Não, ela fala hoje, depois ela fala do de ontem, ela fala do futuro e aí você não entende muito bem em que momento que ela tá falando. Enfim, já falei muito sobre esse livro, gostei muito, espero ler as próximas continuações. Também li o primeiro livro de uma outra série que se chama Uma Sombra Ardente e Brilhante, da Jessica Cluse. Que é muito diferente do que a gente tinha lido, porque é um livro de magia, basicamente, em que se passa num tempo muito distante, mas ao mesmo tempo não é nessa terra. Não é nesse universo que vivemos hoje, porque não existe magia no mundo real. Pelo menos eu acho. E nesse tempo aqui, em que isso aqui existe, existem os bruxos, magos e feiticeiros. E são coisas completamente diferentes que eu listei lá no blog, a diferença deles. E basicamente o mundo aqui ainda é muito machista, justamente por ser um tempo muito passado. E ao mesmo tempo, a história é contada de uma maneira muito simples, porque eu achei o livro, mesmo sendo meio de época, eu achei ele com uma linguagem muito fácil e de uma maneira muito didática. E que as coisas são muito dinâmicas. E é incrível a forma que esse livro retrata o machismo e também problemas da vida de uma mulher. Principalmente de quando a sociedade vê que aquela mulher, ela é a culpada de tudo. Dá pra ver vários pontinhos de problemas que vão ser problematizados nos próximos livros. Principalmente da coisa de todo mundo achar que a culpada de toda a desgraça do mundo é uma mulher específica. E depois eles criminalizam todas as outras mulheres que também tem poderes, justamente porque uma mulher fez uma besteira. E aí eles falam que todas as mulheres são desgraçadas. De novo, também tem resenha lá no blog, em que eu aprofundei mais sobre a minha opinião. E eu gostei muito, estou muito ansioso para os próximos livros. E eu adorei muito essa capa, eu achei essa capa maravilhosa e confesso que foi por isso que eu li o livro. O terceiro livro que eu li já é um livro totalmente diferente do que eu já tinha lido nos últimos... anos. Que é O Pior dos Crimes, escrito pelo Rogério Pagnon. Ou Pagnon. Ele é um jornalista que escreveu esse livro-reportagem falando sobre o caso do assassinato da Isabela Nardone. Que aconteceu há literalmente 10 anos atrás. Caso você não lembre, esse daqui foi um assassinato que, aparentemente, foi cometido pela madrasta e pelo pai da Isabela Nardone. O autor jornalista desse livro, ele acompanhou o caso desde o início. Isso aqui não é uma coisa 100% comprovada, porque nem os dois acusados confessaram o crime. E nem a polícia consegue afirmar com 100% de certeza que foram eles que cometeram o crime. Então é até um pouco perturbador você ler esse livro sem saber realmente que foi que fez aquilo. Porque não é um livro de ficção em que no final você vai descobrir quem foi o assassino. Porque é a vida real. A gente ainda não sabe quem fez. No caso, a gente acha que foram eles. E ao mesmo tempo, eles continuam falando que não foram. E existem algumas provas que, tipo, que não batem. O quarto livro que eu li esse mês, na verdade, foi uma HQ que se chama Justin. E é uma HQ, sério, sensacional. Eu amei muito essa história. Fala sobre essa... ser. Essa história fala sobre essa menina chamada Justin. Que ela não é humana e ela também não é um bicho. Ela é, tipo, uma mistura dos dois. E ela não se identifica com o gênero que ela nasceu. No caso, ela não se identifica com menina. Então, desde o início da história, quando a gente descobre logo na infância dela. Ela meio que faz coisas de menino. Que eu acredito, na verdade, que não existe coisa de menino e coisa de menina. Porque, pra mim, é tudo coisa. Você faz o que você quiser porque a vida é sua. Mas não entramos nesse ponto ainda. Então, esse livro conta a história do Justin. Que é esse menino que nasceu no corpo de uma menina. E conta desde o momento em que ele tá na barriga da mãe. Até o momento em que ele realmente vira... É... Vira homem. No sentido de que ele faz as cirurgias. Muda a identidade. Enfim. Todo esse tipo de coisa. Meio... Pra sociedade. Porque ele sempre foi ele. Desde que nasceu. A partir do momento que a gente conhece o que a outra pessoa tá sentindo. A gente vai entender melhor. Então, eu acho que essa daqui é uma maneira muito boa de a gente entender. Principalmente porque são coisas muito fofinhas. E, tipo, a história é muito fofa. E eu não vou dar muito spoiler. Mas é muito legal. E vale muito a pena ser lido. Por último, o quinto e último livro foi... O Minha Versão de Você. Escrito pela Christina Lauren. Fala sobre um menino que... Ele é bissexual. E ele morava na Califórnia. E ele foi morar em Utah. Que é uma cidadezinha muito pequena lá dos Estados Unidos. Aparentemente, né? Porque eu nunca fui. Mas, no segundo livro, é uma cidade muito conservadora. Em que todo mundo é mórmon. Que é basicamente muito religioso. E muito mente fechada. A história, então, conta basicamente sobre Tanner. Que é esse protagonista. Que ele é bissexual. E ele tá no último ano do ensino médio. E ele tá fazendo uma matéria. No caso, ele vai começar a fazer uma matéria na escola. Que é você fazer um livro durante aquele período. E ele decide fazer um livro sobre ele mesmo. Que é sobre um menino bissexual vivendo numa cidadezinha. Em que só existe gente religiosa. Só que é aí que entra o porém. Porque o garoto que, no ano anterior, também fez essa matéria. O livro dele ficou muito bom. E foi vendido pra uma editora e vai ser publicado. Se chama Sebastian. E o Sebastian vai ser o orientador da turma do Tanner. E os dois começam a se aproximar muito. Os dois começam a virar muito amigos. E quando você vai ver, os dois estão querendo um beijar a boca do outro. E um outro pequeno detalhe. É que o Sebastian, ele é um desses garotos. Que é mormon. Que é muito religioso. E o pai dele é bispo. O bispo da igreja. Eu acho que a principal mensagem desse livro. É justamente desconstruir a ideia de bissexual. Que todo mundo tem. E ao mesmo tempo, também fala sobre essa polêmica. Da religião versus sexualidade. Eu só acho que esse livro aqui não é muito recomendado. Para todas as pessoas. Querendo ou não, eu acho que esse livro aqui, ele pode despertar algum gatilho em você. Em que você se sinta mal. Justamente porque algumas coisas erradas aqui dentro acontecem. É do tipo de livro que você vai rir. Você vai chorar. E eu acho que a parte de chorar, pode te fazer chorar muito. No sentido de te deixar muito mal. De qualquer forma, não é só LGBT que pode ler esse livro. Porque é um livro muito legal. Principalmente para você entender bissexualidade. E também essa questão da religião. Enfim, então esses aqui foram os livros que eu li esse mês. Eu amei muito todos eles. Então é isso. A bateria da câmera vai acabar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você quer ler mais sobre esses livros, vai lá no blog. Se acompanha o blog, porque sempre está saindo resenha nova lá. E é isso. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Acho que a câmera vai acabar.